Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de A Lenda dos Campeões E rapaziada, hoje é um especial de 30 minutos Mano, então já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito E tem outro recadinho super importante para vocês Rapaziada, eu faço live todos os dias às 6 horas, fechou? No caso, 18 horas da tarde, é o primeiro link da descrição Clica aí e se inscreve no canal de live que é muito importante e me ajuda muito E eu estou resfriado ainda, e vamos ao que interessa, vamos para o vídeo Bom, hoje o vídeo é especial rapaziada, de 30 minutos A gente vai ficar 30 minutos aqui fazendo várias coisinhas E eu tenho muita coisa para mostrar para vocês Porque está acontecendo muita coisa de acordo com a série vai fluindo e tal Então a gente tem muita coisa para mostrar Uma delas, vocês já viram, foi o vídeo anterior Que eu mostrei aí, o nosso primeiro Shine lagou Que não apareceu Que é o nosso Skarmory Shine boladíssimo, né rapaziada A gente também já tem esse cara aqui Que já está level 93, tá Que a gente está aí na evolução dele aí Deixando, ele já está 100% Se eu der barra IVs aqui Barra IVs 1 Ele está 78% em IVs Porém rapaziada, ele vai ficar 100% porque a gente tem gold bottle cap Vai dar gold bottle cap para ele Se eu der barra IVs 1 Vocês vão ver que ele já está 100% 252 de HP, 252 de ataque E 6 de special defesa A gente já deixou ele do jeito que a gente queria Com as barriers e tudo mais, beleza? Só tem que mudar alguns ataques dele E a única coisa que a gente precisa para esse cara ficar top demais E ser da hora, mano É que ele está com o Lucky Egg aqui Porque eu estou evoluindo até o nível 100, né Tentando colocar ele mais perto do 100 possível Para a gente gastar o mínimo de Harry Candy Ou recurso de XP possível Para a gente não gastar tanto Então, eu estou tentando deixar esse cara no 100 mais perto E a gente precisa também da Tiranitarity, né Que chama Eu acho que é Tiranitarity Deixa eu ver Cadê aqui? Não Opa, largou o bagulho aqui Tiranitarity, ó Tiranitarity É isso aí mesmo Tiranitarity A gente precisa da pedra de mega evolução do Tiranitar Que a gente não tem Porém, rapaziada Não é só isso que eu preciso falar para vocês Tem muita coisa para falar para vocês Eu tenho missões aqui para falar com vocês Sobre Além de missões A gente tem mais coisa para mostrar Que vocês vão ver aqui Que eu tenho quase todos esses negocinhos aqui Falta um só E esse um que falta, rapaziada Ele falta por apenas isso daqui, ó Vocês vão ver aqui que eu tenho já Glowstone Eu fui no Nether Já peguei muito bloco de Glowstone Mas se eu vim aqui na feirinha Que eu vou vir agora aqui mostrar para vocês Cadê? Na feirinha aqui, ó Vocês vão ver que Para mim comprar essa última aqui Eu preciso de Sunstone Eu preciso de 3 Sunstone E eu tenho que trocar em troca da Power Belt, né mano Então eu preciso disso daí E além disso Tem esse cara aqui também Ele vende só Thunderdusk Não tem necessidade Icedusk Não quero também E é isso A gente precisa de Sun E eu não achei nem vendendo a Sunstone Para a gente comprar E Michael, como você obtém a Sunstone? Bom Tem algumas formas, rapaziada Ela não Ela dropa de alguns pokémons Ela dropa do pokémon chamado Solrock Ela dropa do Solgalel e do Cosmoen também É os únicos pokémons que dropam Porém são pokémons difíceis de serem encontrados Porém pescando Dá para a gente pegar numa Birch Forest pescando Ah, Michael Vai na Birch Forest e pega Mano, então Aí que está o problema Eu não achei Birch Forest ainda Eu não consegui salvar nenhuma Só porque eu falei Esse pai Isso aqui é uma Birch Forest Quer dizer Tem árvore de Birch Mas não é Birch, né Vai ser Forest normal aqui, né Não vai ser Birch Forest aqui Mas se a gente pescar numa Birch Forest, rapaziada A gente consegue Porém aqui não é considerado Birch, né Aqui é considerado Forest normal River Forest normal É Aqui não vai rolar, né Mas como eu estava falando para vocês A gente precisa Ui, o Combusquém, mano Ragezinho de Combusquém Ótima demais Vamos fazer, né pai Nosso Titarzão está muito forte Falando em Soul Rock Ó o que apareceu ali do meu time Da Rage É um Soul Rock É esse Pokémon que dropa Ele tem 5% de chance de dropar A Shard, né Mas é meio difícil encontrar Esse Pokémon Mas, sei lá Se a gente achar Mas eu digo que é 5% só É bem raro dropar, né Ganha Amuflar e Blitz Isso é ótimo Vou colocar ele aqui já Isso aqui pra Coloca isso aqui aqui Isso aqui aqui Isso aqui aqui Eu gosto de dividir tudo certinho Porque daí eu já sei para onde vai os baús E tudo mais A gente já deixa tudo de divisória Bonitinho e perfeito Tá, mano A gente precisa achar uma Bird Forest Então Pra poder pescar nessa Bird Forest E tentar pegar Essas Shards de Sunstone Sunstone vai ser realmente difícil Da gente conseguir Mais fácil realmente Seria a gente comprando, né Mas É difícil achar pra vender Essa Sunstone aí, né velho E Além disso Enquanto a gente procura Uma Bird Forest Rapaziada Eu preciso também Conferir todas as minhas vilas Por quê? Eu vou falar pra vocês agora Se eu apertar N aqui São as minhas missões Eu tenho aqui Fim de A Fortress Tenho outra completa aqui Return to Ash Beleza Tem esse Harvest Não sei o quê Tem uma só completa E vocês vão ver que eu tenho uma aqui Chamada Shooting Star Essa missão aqui Rapaziada É nada mais Nada menos Do que a missão Do Dynamax Bend Tá A gente tem que achar ela Terminar de completar Essa missão Do Dynamax Bend E além disso A gente tem essa missão também Electric Eagle A gente tem a missão Electric Eagle Mano Que é a missão Que a gente tem que completar aí Olha mano Um Sighter Tem um Sighter ali Vocês viram Pelo minimapa Não sei se vocês viram Mas tem um Sighter aqui Rarinho de spawnar Da hora Mas não vou pegar ele não Tá tranquilo Se a gente quiser Depois a gente vai atrás Vamos derrotar esse cara Joguei o Skarmory Joguei errado Deixa eu dar o run aqui Eu tenho que jogar o Titar Pra derrotar esses caras aqui E mano Então tá Precisamos de Bird Forest Eu subi no Tiranitar Antes de entrar em batalha Que loucura Psyduck Só um Earthquake já basta Outro Earthquake já basta Outro Earthquake já basta E já era Ganhamos aqui do cara E farmamos um Groudinho Em cima dele Uma graninha Em cima desse cara E só vamos indo desse jeito Mas tá Como eu tava falando pra vocês Rapaziada Temos que completar Essas missões aí E a gente precisa Dar progressividade A nossa missão Do Dynamax Que é muito boa Olha o Sighterzão aqui Agora eu não sei Se eu pego ou não Pra ser uma opção Pra gente Eu vou pegar Porque pode ser um Pokémon Que a gente usa E transforma em Sizer Deixa eu só ver Um moveset bom pra ele O que a gente vai pegar ele Eu não lembro O que é bom pra ele Cadê aqui Vamos ver o que vai ser Vamos ver o que vai ser Bom pro Sighterzão A gente já captura aqui Deixa eu ver a mais interessante Jolie mano Tá falando uma Jolie aqui Legal com Life Orb Technique Mas é Sighter mesmo Não é Sizer né É Sighter Jolie Jolie Modesto É mano Tá falando muito Jolie aqui Em mano Adamant Jolie É Jolie mano Possivelmente Deixa eu só conferir uma coisa Aqui Os base stats dele Eu vou entrar em batalha com ele aqui Só pra ele não fugir né Ele dá 10 pau A gente vai capturar esse cara aqui E vamos ver Tá ele tem base stats Bons em ataque e speed mano Speed e ataque dele São bons demais Beleza é isso Então é Jolie Mas agora eu preciso ver Sizer Quando ele vira mano Deixa eu ver Quando ele vira Sizer Sizer Base stats Vamos dar uma olhada aqui Que eu já olho os base stats Do Sizer também Se ele diminui bastante Speed aumenta muito o ataque Porém ele fica bem defensivo Já não seria interessante Sizer Pra fazer Sizer Só que o Sizer Eu teria que fazer Mega Porque daí eu teria que usar O Mega Sizer Né mano Só que ele Vamos ver Cadê Mega dele mano Pelo celular é ruim ver Rapaziada Mas tá É Mano Será que tem o O Cleavor aqui Seria interessante Mano Ok Eu vou pegar ele mano Cara Eu não sei Porque ele Sizer Pera aí Sizer Moveset Deixa eu achar um Moveset bom Pro Sizer Porque mano Pelo que eu tô vendo Mano É O Sizer Ele é bom Vai ser bom Tipo Adamant Como eu imaginei Que ele é lento Bullet punch com Adamant Todos Adamant Sizer É Todos Adamant Aí é a opção Vou usar Sizer Melhor que Sizer Eu acho Sei lá mano Tá Vou lançar Adamant Vai Que se exploda Mano Eu vou fazer ele virar um Sizer Então eu vou lançar ele Adamant Mesmo É Ele é lento Mas fazer o que acontece Deixa eu jogar esse Titar Pra cá E pegar aqui o Adamant Tá Vamos então de Sizer A gente vai fazer Você vai precisar do Metal Coat Pra transformar ele em Sizer Então bora Ele já vai vir Adamant Deixa eu colocar aqui Não meu Skarmory Não mano Tô louco É a Butterfree lá Baleinha Vivilon Baleinha É a Vivilon Aqui Tá Vai Vou dar um Sleep Powder Botar ele pra Naná E jogar a Pokebola Ultra Ball Nele Vamos ver Se ele já fica Tomara Deus Que Sizer Fique Sizer é meio raro De encontrar Rapaziada Se a gente conseguir fazer Sizer Fica melhor Opte primeira Boa Perfeito Rindance Nesse cara Colocar agora Safe Guard A gente não vai usar Mas deixa aí Dragonite muito bom Nosso Dragonar já Tá quase virando Dragonite Mano Mano Um Littlion Impossível de sair de batalha Com ele Tá beleza Tá aqui Nosso Sizer Deixa eu dar uma olhada aqui Só nos IVs dele Barra IVs 1 Ele é 58% Barra IVs Ele já vem resetado né Já Ele já veio resetado Tá bonitinho Naturezinha top Deixa ele aqui Mano Aquele Charizard ali Vocês viram em vídeo Não lembro se eu capturei em vídeo agora Ou se eu capturei ele em coisa Agora eu não me recordo Putsgrila Esqueci Tá mas Conseguimos um Scyther Da hora demais Agora a gente precisa achar uma Birch Forest Né mano É de extremo importante A gente achar uma Birch Forest E eu acho que o nosso Dragonar Tá quase virando Dragonite Mano Ele já tá level 53 Depois vamos ter que treinar ele também É Quer dizer Já vou esperar ele virar Dragonite Já vou começar a treinar ele Eu já preciso começar a treinar ele Esse Toxic Apex Esse Skarmory Por enquanto eu só vou usar pra Mano Por enquanto O time tá constituído Dragonite Tiranitar Toxic Apex Tá É por enquanto Os Pokémons que eu vou usar Mano Sinceramente Tô pensando em encaixar Algum Pokémon de Tricky Room Aqui mano Porque meus Pokémons Eu tô capturando vários Pokémons Muito lentos mano E ainda mais Se eu quiser pegar o Avalug O Avalug é lentíssimo também Então seria bem interessante aí Tricky Room Não sei Vamos ver A gente vai vendo Vai analisando E montando o time De acordo com o tempo E rapaziada É de extrema importância O comentário de vocês Não se esqueçam de comentar aí no vídeo Pra me ajudar Vocês ajudam demais Fechou? Vamos primeiramente Trair dessa missão aqui também Que eu preciso dar track nela Eu só não lembro onde ela tá Cadê? Tá Eu vou dar TP Mano Tem que ir em todas as vilas pra ver Tá Eu vou na primeira vila aqui Essa primeira vila aqui Eu acho que não é aqui Return to Ash Mano Era pra tá me guiando Não era? Tá Eu acho que não tá por aqui mano Tá Eu vou conferir em todas as vilas Rapaziada Só pra mim ter certeza absoluta De que essa missão Não tá por aqui Né mano O que é esse cara aqui? NPC normal Eu já olhei Eu preciso conferir todas agora Eu tava pedindo pra mim Falar com o Ash Mano Mas quem é o Ash? Essa aqui é a parada Tá Eu vou ter que conferir todas essas vilas Aqui mano Infelizmente Tá Essa aqui não é Eu acho Essa aqui é a vila 1 Não tem Deixa eu ver a vila 2 Cadê minha vila 2 Vila 2 Deixa eu dar teleporte aqui Ah É aqui mesmo É esse carinha aqui Que é a missão Ele tá aqui Goodbye Beleza Ele me deu isso Obsidian Isso Pra fazer um portal do Nether Legal A gente guarda lá Aqui tem mais alguma missão Pra pegar? Não Não vai ter Tô pegando todas as missões Tá rapaziada Pra aparecer mais fácil Daí as missões de lendário e tal Eu sempre dou uma conferida Nas vilas Aqui ó Tem mais uma missão Pra pegar aqui ó É Country Pokémon Shine for Me Se eu tivesse pegado essa missão Eu já tinha completado ela aí Por causa do nosso Nosso bonitão aqui Nosso Skarmory Shine Isso aqui não é missão né Não É Que merda Vamos ter que ir atrás de outro Shine Quer dizer Atrás não Vamos ver se nós achamos outro Shine depois Daí a gente consegue Aqui não tem nada Missões 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 Treinadores E aqui também não tem nada Tá Outro treinador Harvest Sei lá o que mano Tá Deixa eu dar TP aqui então Na Vila 3 Cadê minha Vila 3 aqui Vila 3 Eu preciso achar a missão também rapaziada Do Dynamax tá Vila 3 aqui tem alguma coisa Pra me pegar Missão pra me pegar É bom que eu já vou atrás Olhando o Bird Forest também Não Nenhum desses aqui tem missão Tá Aqui dentro não vai ter ninguém Aqui dentro também não Tem um Bonobie É Aqui realmente não vai ter missão nenhuma Os NPCs tão tudo concentrado pra fora aqui mesmo Cara São esses os NPCs aqui mesmo E aqui não é Vamos pra Opa Pera aí que eu acho que eu vi um Não Não é Impressão minha só Vamos pra Vila 4 né Então Cadê a Vila 4 Vila 4 4 4 Vila 4 Vamos ver Se eu não me engano Era aqui que eu consegui a missão do Dynamax Eu não tenho certeza Mas eu tenho quase certeza que foi aqui A gente vai ter que caçar Tá Aqui não tem nada Aqui tem treinador Aqui tem o Esqueci o nome daquele mano ali Do Nikola Nikolas Tesla É Deixei fazendo as Pokéballs Na Pokéballs Se alguém precisar de espaço Me avisa que eu venho tirar Tá Beleza Fera Valeu aí Tá 24 24 Aqui nada Que eu já peguei né Mano Esses NPC Tá Aqui é o Nikola Tesla né E aí Nikola Tesla Nikola Tesla Vive aqui dentro né Mano Eu lembro que era Eu tenho quase certeza Que era por aqui velho Que eu peguei essa missão Tá ficando já Tá Essa manhãzinha não é Aqui também não tá Ah É só eu marcar aqui né mano É É aqui mesmo Tá falando Tá falando que é pra cá Tá Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou seguir o que tá me guiando Aqui ó Tá Tô falando que eu vou Aquele aqui ó É esse mano aqui ó Shooting Star Tá Beleza Defeat 27 trainers Essa é a segunda parte da missão Do Dynamax Band Tá rapaziada Agora a gente tem que derrotar 27 treinadores mano Essa é a segunda parte A primeira parte já foi completa Agora A gente precisa derrotar 27 treinadores Essa é a próxima parte da missão Esses treinadores rapaziada São aqueles NPCs Que a gente derrota tá A gente precisa derrotar 27 deles agora Vai dar um trampinho Mas não é impossível não É E nosso titar tá evoluindo Cadê ó Por exemplo Vou dar um TP aqui Eu Preciso de uma Birch né Eu vou voar um pouco aqui Talvez a gente não ache uma Birch Forest Birch Forest Birch Birch Não é bit É Birch A gente precisa achar Birch Forest mano Eu não achei nenhuma até agora Eu precisava muito De uma Birch Forest mano Pra gente pescar Essas pedras Ou achar aquele Pokémon né Mas ele vai ser difícil Da gente encontrar Mas a gente tem que pescar De dia Em Birch Forest Daí tem chance de vir Soulstone É Sunstone Shard né A gente vai precisar muito Dessa Sunstone Shard Então Agora a meta é achar Esse bioma né Cara Birch Forest Preciso demais Espero que vocês estejam gostando Do vídeo rapaziada Deixa o like aí Se você tá curtindo O vídeozinho especial De 30 minutos aí Eu sei que muita gente gosta De vídeo mais longo Então eu fiz especial Pra vocês aí Só pra vocês curtirem Acho que aqui é Taiga Aqui é Taiga Não é Forest Hills Mano Aqui por aqui Tem cara de que vai ter Uma Birch Forest Forest Normal Aqui é Forest Normal Mano Birch Forest Vai ser só as árvores Brancas velho A gente tá achando misto né Daí não consta Tem que ser A Birch Forest Só com a Só com a Arvorinha branca né Mano Daí a gente tem que achar Uns laguinhos por lá E pescar por lá Daí vem Mas acredito eu Que não deve estar longe não Posso estar por perto aqui Você precisa dar uma Abridinha no mapa Infelizmente Mas a gente precisa disso Rapaziada Precisamos desse bioma De Birch Forest Mano Urgente Porque tá impedindo Nosso avanço Nossa progressão Na série E a gente precisa Dar Birch Forest Pra isso Pra conseguir Olha aquilo ali É ótimo hein Mano Isso aqui é ótimo demais Esse bagulho Por que gente Primeiro Que ali em cima Tem um Tem um negócio Aqui de Pokelute muito bom E outra Que spawna sempre Boss mano Esses bosses bons Pra derrotar Tá ligado Então é sempre importante A gente pegar isso aqui Eu vou até salvar Esse waypoint aqui Como que chama isso aqui Ghost Tower Vou colocar o nome Vai Tem outro nome Eu esqueci o nome Mas Ghost Tower A gente vai saber E aqui sempre tem boss Por isso que isso aqui É muito bom Rapaziada Eu amo essas Ghost Tower aqui Esqueci o nome Certo Mas elas é boas Por causa disso Vocês vão ver aqui Vou ver se eu caço aqui Normalmente sempre tem boss Spawnados aqui Ó tem um Haunter Isso é ótimo Pra encontrar Aqui já é bom Pra encontrar Gengar Então a gente já tem Haunter aqui Isso é muito bom Vários Lampents Sai fora E tem Miss Drivers Também Isso é importante Rapaziada Miss Drivers É legal a gente derrotar Porque a Miss Drivers Pra gente pegar O Walter Highquaza Caso a gente queira A gente pode pegar aí O Walter Highquaza Se a gente quiser Mas aqui é legal Porque tem muito boss Que eu não achei nenhum agora Ah só porque eu falei Ó um Sable Boss aqui ó Vocês viram? Spawnou um Sable E eu tô lagado Pra caramba Meu Pokémon não quer nem voar Bugou a parada aqui Travou do modelo Inimaginável Tá vamos ver se eu consigo Derrotar esse Sableye Aqui Haunted Level 118 Mano Um Sableye Lembrando Esse Pokémon é do tipo Fantasma E o que? Não lembro Earthquake Na boca dele Toma Ah tá Eu tomei Flint Beleza Tomou um Earthquake Na fuça Ótimo Vamos lá Sableye Já era o Sableye E vamos ver que ele dropou Um Carbo E um Ametista Eu não vou nem pegar Se eu quero o Carbo Mesmo que me interessa Tá ótimo Carbozinho Pra gente colocar no Pokémon Não é a melhor Melhores dos itens Mas tá bom E esses negócios Que é muito bom Como eu falei pra vocês Rapaziada Pra gente pegar Boss É muito bom A gente ficar vindo aqui Conferindo as vezes Derrotando os boss Inclusive eu acho que Eu vou ficar farmando Bastante aqui na live Esse lugarzinho aqui Eu não tinha achado Nenhuma dessa Eu vou ficar bastante Por aqui Pra farmar Held item Vou precisar bastante Tá E Birch Forest Nada ainda mano Eu vou perguntar Eu acho que pra alguém Aqui no chat Se eles tem Birch Forest Que eu to precisando Mas os caras aqui Dessa série Não respondem muito Eu não entendo Mas deixa eu perguntar Aqui mano Alguém Achou Birch Forest Deixa eu ver Se alguém me responde Se alguém me responder Eu já dou TP Nessa Birch Forest Mas eu acho que não Eu to tentando achar aqui Preciso de uma Birch Forest Irmão Birch Forest Nossa mano O bagulho tá lagando Irmão Tá foda E eu não acho Logo essa Birch Só quero achar Birch E pescar mano Só isso Quero fazer uma pesquinha ali Quero conseguir Sunstone Shard Muito provavelmente Eu não vou conseguir hoje Eu vou conseguir só em live Vou precisar da live Pra poder adquirir Todas essas Sunstone Shards E também tentar derrotar Esses 27 treinadores Pra gente já Liberar aí A nossa Continuar completando Nossa missão De 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 Dynamax E também Eu preciso ir atrás De Mega Tiranitar Urgentemente Mega Titar Pra poder pegar A pedra de De Mega Evolução Tá Isso aqui também Eu to precisando Isso aqui é importante Eu atrás Por que rapaziada Essas Thunderstone Aqui a gente usa Como Ela é uma moeda Muito valiosa Aqui nessa série Ela tá sendo muito usada Aqui pra várias coisas Na série Pra comprar lá na feirinha Várias paradas Então Uma moeda de troca Muito valiosa Então toda vez que eu acho Eu pego Por conta disso Por ser valioso Aqui pra gente A gente usar Pra várias coisas E mano Nada de Birch ainda O bagulho tá como Insaníssimo Só queria uma Birch Forest Mano Esse Skarmor Fica soltando estrela Toda hora Eu fico vendo Essas estrelas Eu fico achando Que vai Que algum outro Shine que apareceu Ó o Magikarp Aqui Aqui costuma ter Algumas coisinhas Mano Normalmente a gente pode Até achar Super Hold Aqui É bom conferir Isso aqui também Mas acho que já passaram Por aqui ou não Eu acho que não Tá Eu vou quebrar isso aqui Mano Isso aqui é muito bom Ai Não era pra ter feito isso aqui né Não sei nem onde Agora ferrou Tá Isso aqui eu vou guardar Pra decoração Tá rapaziada Essas coisas aqui Eu pego sempre pra decorar Mano Eu vou quebrar um Tá O que eu posso quebrar aqui Isso aqui Não Não podia ter quebrado aquele Mas isso aqui eu posso E aqui eu tampo Só pra não ficar dando trampo Pega isso aqui Pra gente decorar Tá Aqui não tem nada Ah Aqui tem uns baús Tá Tem Shell Bell Tem uma Aqui tem nada Aqui tem uma coisa antiga Aqui tem só peixe Aqui tem uma tua Super Hold Por que que eu sempre pego Super Hold Rapaziada Alguém sabe Alguém sabe Pra gente tentar fazer uma Super Hold Super né A Master Dos Master Pérola pra gente vender E aqui tem uma Earth Scale Pra gente guardar E uma Road normal Tem mais algum item De decoração legal Pra gente levar Se a gente quiser Tem mais boa aqui embaixo Que eu sei Super Hold Eu acho que não vai ter mais Tá Tem só Old Road Eu vou levar Eu acho que uma dessas Old Road Vou levar duas Vai Dessa Old Road Pra gente guardar Lá Na casa Dá nada não Cadê aqui Onde que eu subo Pra vazar Eu vou levar Porque vai que a gente Precisa pra alguma coisa Dessa Old Road A gente já tem Qualquer coisa Mas pegamos Itenzinhos pra decoração Mais uns itenzinhos Pra gente decorar Nossa casa E é isso Vamos continuar Aqui na busca Da Bird Forest Rapaziada Tá complicado Provavelmente vai ser Só em live mesmo Como eu falei pra vocês Só tem eu e esse Starkinho E continua lagando Eu não sei se O que que tá acontecendo Por que que tá dando Tanto lag nesse servidor Mas a gente precisa achar Mano Flower Forest Eu tenho uma Flower Forest Aqui Será que perto dessa Sunflower Perto de Sunflower Também costuma ter Bird Essa Sunflower Que a gente achou aqui Será que pode ter uma Bird Por aqui Isso aqui vai ser Forest Hills Né Aqui é Forest Normal Ali pra direita É uma Flower Forest E pra frente Aqui é Extreme Hills A gente não precisa A gente precisa de a Bird Mesmo mano Mas eu falei pra vocês Ninguém nesse chat Aqui responde O negócio é louco Então eu preciso Achar essa Bird Forest Mas eu não sei Se eu vou conseguir não E eu tô pensando Em deixar esse Titar Logo no nível 100 Gastar logo os Harry Kings E deixar ele no nível 100 O mais rápido possível Não sei se eu faço isso Se eu vou upando normal Comenta aí pra mim saber Rapaziada O que eu já faço Mas eu tô pensando Já em jogar ele logo pro 100 Deixar esse cara nível 100 Já boladão E aí Já deixar ele Colocar o Gold Bottle Cap Nele Que ele já vai ficar 100% Aí depois Do na live Eu vou precisar encontrar Urgentemente É O Mega Titar Eu não sei se alguém já achou Podia negociar com alguém Se alguém tiver pedra de Mega Evolução Do Mega Titar Já me avisa aí rapaziada Que eu vou tentar pegar Com alguém mano A pedra de Mega Evolução Dele Que vai ser difícil encontrar mano Eu achei um boss Eu nem lembro que boss Que eu derrotei Eu acho que foi um Mega Swampert Mas eu preciso passar mais Tramp No Extreme Hills Ó Clean Clang aqui Isso aqui é uma Raid ótima Nível 4 Eu achei que podia ser nível 4 ou 5 mesmo Mas nível 4 Tá filé Vamos já usar nosso Titarzão bolado E já vamos dar um Fire Fang na fusta Podia ter dado Earthquake Mas tá Vai Fire Fang mesmo Ele paralisou o meu Titar Mas mesmo assim Eu acho que ele conseguiu tomar o Fire Fang Vou dar mais um Fire Fang Vamos ver Ele Nossa Ele já derrotou um Salaz Ninguém conseguiu Ok Fire Fang bateu Nossa cara Quanta defesa em Clink Clang Clink Clang Vamos Titarzera Fire Fang de novo Pegou hein rapaziada Essa paralisia do Clink Clang Não tá funcionando bem aqui não Ótimo Continua assim Max Flar Tá Tá Sunny Então é bom Continuar batendo Já era Titarzera eu vou sozinho Essa né Ganhamos Flash Cannon Ótimo Tá Vários réus de itens Nossa Preciso organizar meu inventário Tá uma zona aqui já Já acabei com tudo Meu inventário Tá Mas beleza Mano Nada ainda de Birch Tamo na busca Na caça Nenhuma Birch Pra cá Mano Não sei como que eu vou achar Essa florestinha não Mas eu preciso limpar Meu inventário Vou dar só mais uma conferida Por aqui Se eu não achar por aqui Eu vou voltar lá pra casa E aí depois a gente tenta De novo Esse bioma que eu já passei Por aqui Essa aqui Acho que é a vila Dois ou três Sei lá Não acho Nenhuma Essa é difícil Encontrar Eu acho Sério Mas é importante A gente encontrar Birch Forest Também Porque tem Gardevoir Gardevoir No caso Haltz Kirlia Gardevoir Galade Caso a gente queira fazer A gente tem Seria muito O que o Mike tem 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 outro Pokémon Que eu sempre pego lá Esqueci o nome dele agora Mas eu sempre pego lá Que é muito bom E é importante É por isso Todos os biomas Caso você queira um Pokémon Você já tem o bioma salvo E Birch Forest Eu não tinha Ido atrás ainda Não achei nenhuma Pra salvar Nem fui atrás também Deixei meio que de canto Birch Forest Mas agora eu tô indo atrás Mas eu acho que eu não vou encontrar não Rapaziada Vou dar mais uma explorada Por aqui Mas tá meio complicadinho De encontrar Aparece a minha amiga Tá Tem mais uma raid Aqui na minha frente Pode ser uma raid boa Mas se bem que eu tô fazendo Todas as raids Que eu acho Mesmo não sendo boa Porque vem Tem isso aqui Rapaziada TR TR é muito importante Aqui tem chance de vir TR normal Pode vir um Bottle Pass Pode vir até um Swords Dance Isso é muito bom Essas TRs Esses TMs que vem São muito sensacionais Tá ligado Então tipo Eu sempre gosto de fazer Todas essas raids aqui Por conta disso Até dos normais Principalmente Porque Tem vários bagulhos normais Que sempre são muito bons Tipo Eu não vejo agora Mas boa parte das vezes Vem umas TRs TM's Terres Legais Vem umas TRs bem da hora Tá Eu vou dar TP lá em casa A gente não tá achando TPzinho pra lá Limpar esse meu inventário aqui Que a gente vai ter que encontrar depois Eu acho que vai ser durante a live mesmo Rapaziada Que a gente vai ter que ir atrás Vamos dar uma limpada Nesse inventory aqui Essa bear vai pra cá Essa daqui vai pra cá Essa daqui pra cá Essas duas aqui não Deixa eu guardar esses itens de decoração aqui Guarda isso Isso E isso Essas super Essas Old road aqui Eu vou guardar junto com isso aqui Pra ocupar menos espaço Super road Eu vou ter que encantar elas Então eu já deixo aqui Isso aqui vai pra cá Isso aqui pra cá Pra cá eu mando Essa Isso aqui Isso aqui eu guardo aqui O que mais eu preciso guardar Aquilo ali vai pra minha mão Junto com isso daqui Isso aqui tudo vai pra mão XP aqui também Isso aqui Essas 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 aqui eu vou guardar De hell de item Mano Vou guardar no bagulho de hell de item Cadê aqui XP Esse hell de item A gente vai colocar pra cá E pra cá Guarda esses Já não tem mais espaço Mano Eu preciso organizar isso daqui Urgente Vou ter que criar Vou ter que trazer mais uma shaker Pra TM Tá Não tem problema não Focus energy Thunder Mano Full play Nossa A gente tá lotado de coisa Caramba Mano Já lotamos Negócio de TM Tá Deixa eu botar isso aqui De hell de item também De hell de item Deixa eu guardar isso Isso A gente derrotou o Mega Latios Verdade Tem a pedra de Mega Evolução Do Latios ali E aqui eu vou guardar Isso aqui vai pra cá Guarda isso 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 aqui também Thunderstone eu esqueci de guardar Isso aqui vai pra cá também Beleza É isso né Isso aqui vai vender esses dois Superhold aqui Eu vou encantar Porque a gente tem uma standard só E essa Thunderstone vai ser guardada também Guarda essa pedra Fagrimento de Thunderstone aqui Esses bagulhos a gente vai vender Deixa eu ir lá já na vendinha Mano Eu vou ter que começar Eu vou ter que criar outro baú de TR e TM Cara Tá muito cheio já Vou começar a dividir bonitinho Mano É muita TM e TR já Que a gente fez em Raid Mano sério Raid é a melhor coisa Rapaziada Que adicionaram no Pixelmon É muito bom Quando você tem um monte de Raid Mano Raid ajuda demais Cara Elas foram meio nerfadas aí Deixa eu vender Esses Nuggets Essas Purse Eu tenho duas Vende Olha isso aqui mano Olha o preço do Flare Blitz 8 pau velho Se eu quisesse vender Tem Fakage Mr. Rhyme Phantom Forest Fire Fang Acho que eu já tenho Todos esses Não tem necessidade De eu ir atrás Mas não Tá E eu precisava encontrar Um Old Fisherman A gente encontrando Um Old Fisherman A gente já encanta Nossa Super Hold Eu tento fazer uma Super Hold Eu queria colocar Mano Encantar Preciso pescar encantamento E eu preciso da Super Hold Para Super Hold Super né Super Super Hold Que eu queria Será que tem Aqui Por aqui Uma Bird Forest Isso aí Acho que não Vai ser meio difícil A gente encontrar Esse bagulho Pelo que eu tô vendo Vai dar um trabalhinho Encontrar essa Bird Forest Irmão Mas não tem problema não A gente vai achar uma hora Na live hoje a gente acha Na live de hoje A gente vai achar Essa Bird Forest E vamos pescar E vamos erguer Esse negócio Vamos conseguir fazer Essa parada Que eu quero Quer dizer Eu tenho que fazer Essa parada Não é nem porque Eu quero Eu preciso Daquele item Se eu vou fazer Algum Pokémon Voltado a Special Defense Eu preciso daquele item Eu não tenho É Special Defense ou Defesa Que lá eu não lembro Qual que falta Mas eu preciso De um negócio desse Aqui normalmente Tem uns negócios Rapaziada Um baú Aqui nessas coisinhas Aqui a gente costuma Achar de repente Alguns itens Deixa eu só conferir aqui Caldeirão Não vai ter nada Pra cá né E se tiver também A gente provavelmente É pegar Muito perto do spawn Então é bem difícil A gente encontrar Mano Outra coisa Que dá pra gente fazer A gente esperar Uma lua cheia Dá pra gente Já ir atrás De fazer isso aqui né Pokémon com a textura De Halloween A gente já tem um Charizardão Já dá pra fazer um Charizard Halloween Seria da hora E Birch Forest Nada né irmão Só Floresta normal A gente tá achando E eu preciso começar A focar em derrotar Treinador aqui também Gente Tem que derrotar 27 treinadores Deixa eu só ver Que o Shopkeeper tá vendendo Luxury Ball Dairy Hit Nada que importe muito E aqui tá vendendo Nada que importe muito Aqui também Só esse aqui Berry Juice Pra cá Eu achei essa vila aqui já Deixa eu só conferir Se é aqui dentro dela A gente já olhou esse baú Já Provavelmente Se não fui eu Foi alguém que já olhou Mas eu acho que Não lembro se fui eu Nem sei se eu tenho Essa vila salva Mas whatever Só Floresta normal né Nada de Birch Forest Especificamente Ó Outra vila Essa vila aqui Eu não tinha encontrado não hein mano Eu acho Essa vila aqui é legal hein mano Uma ótima vila aqui Essa vila aqui tem um Ginásio de metal ali Isso é bom Mas Titar consegue fazer Com uma facilidade Daora Ginásio de metal Eu acho que eu não tenho Essa vila salva Eu vou salvar ela aqui Vila 8 Vila 8 Que eu acho que a gente Parou na vila 8 né Deixa eu ver É eu sei que eu tenho 7 Acho que o 8 Não tinha ainda Essa aqui vai ser a vila 8 Boa 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 Aí a gente já continua a progressão Caso a gente queira evoluir Nosso Pokémon Temos um ginásio bom ali Olha mano Raid de tirantrum Que da hora mano Vamos pegar Vou até tentar pegar Esse cara aqui hein Raid de tirantrum Vai ser difícil Mas vou tentar pegar Vamos ver Raidzinha de tirantrum Daora demais rapaziada Esse aqui pra quem não sabe Tirunt Ele vira um tirantrum Esse Pokémon É um Pokémon fóssil Que eu gosto demais Fica muito forte Gosto muito dele Então a gente vai tentar pegar Vamos ver Não posso esquecer não Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui Toma mais uma E terminamos Beleza Dorpont Dragon Dance Forte Fortíssimo Rapaziada Eu vou dar um cat nele Vamos ver se ele vem Uma Duas Três Pegamos Pegamos Tirantrum Ótimo Tirante né Na verdade Não é tirantrum ainda Ele vai virar um tirantrum É pegamos Da hora Da hora Você tem que ver Muito provavelmente Não vai ser nem utilizado Rapaziada Natural ruim Mas a gente pode fazer Branding com ele Ótimo Pode bredar alguma coisa Dragon Dance Perfeito Precisava desse TM aqui Muito importante TR na verdade Pro Dragonite Dragonite vai usar ele Tanto Dragonite O Titar não vai No moveset que a gente Tá bolando pro Titar Não vai ser utilizado Mas o Dragonite Muito provavelmente Vai usar Deixa eu ver Esse cara Ele veio Gantle Beleza Mas dá pra gente usar Pra branding ele Tá com a nature boa Mas é um tirante Da hora Top demais Felizaça rapaziada Que episódio sensacional Não achamos a Bird Forest Que eu queria Mas foi um ótimo Especial De 30 minutos Conseguimos um Scyther Da hora Que a nature boa E conseguimos também Vamos fazer um Sizer bolado E além do Sizer bolado Conseguimos fazer uma Raid Tirante E essa Raid Tirante Pra mim foi a melhor De todas Porque ainda assim Veio Dragon Dance Melhor que o Tirante Foi esse Dragon Dance Que a gente conseguiu aqui Perfeito mano Bom demais Esse Dragon Dance Conseguimos duas Super Hold Também caçadas aí Entendeu por que É importante vocês Acompanharem as lives Rapaziada Nas lives Isso aqui é um ótimo Pokémon pra gente Fazer Raid também Por que? A mesma coisa que aconteceu ali Ataques de tipo dragão A gente consegue aqui também Se vier uma TM de dragão É ótimo Podia vir também Um Dragon Dance Seria ótimo Sei lá Um Outrage Outrage a gente não usa muito Mas se vier também Não tenho do que reclamar Vou ficar muito feliz Se vier um Outrage E essas Raids assim De Pokémons dragão São muito boas Mano Extreme Hills A gente costuma achar Bastante delas Olha isso Olha isso Um Rissui Braviary de Rissui Tá voando em cima de mim Eu sei que é raro Vocês vão falar Pega Michael Pega, 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 pega Não sei o que Mas não, não vou não Tá Deixa Depois a gente acha outro E eu já vi que já tem Gente que tem Olha lá Stealth Rock Não é o melhor TM de todos Mas tá bom Vamos reclamar Dá pra gente usar tranquilamente Stealth Rock Tá Isso aqui também vai pra cá Isso aqui Ó Braviary de Rissui Mano Na minha frente Que louco Poderia pegar ele né gente Mas Sei lá mano Não vou pegar não Posso tá fazendo besteira Vocês podem tá me xingando um monte Aí nos comentários Eu tenho certeza que tem gente Muito bolada comigo aí Porque eu não capturei Mas não dá nada Não vou capturar não Tô de boa Não quero Não tô afim Simplesmente isso Não quero só Eu vou fazer mais essa Rage aqui Nível 4 Ótimo Mano Eu tô viciado em fazer Rage Eu amo fazer Rage Achar Rage nível 4, 5 Tá mano Me ajudando demais Nessa série Essas Rage Sério mesmo Que bom que eu tô indo atrás Desses negócios Tá Vou dar um Stone Edge Nesse cara aqui Já foi quase metade da vida dele E já ativamos a defesita dele aí Já tomou duas Quebra essa defesa Vou dar um Ice Fang Pra quebrar a defesa dele Já era Foi finalizado E ó Toxic Spikes Ótima TR também Rapaziada Ótima demais Da conta Tá Isso aqui a gente bota aqui E isso aqui Perfeito Mano Eu vou ter que organizar E criar mais um baú Infelizmente Vamos ter que ir atrás De mais um baú De Mais uma Shaker Box Pra colocar TM A gente tá com Já enchemos as nossas Vamos precisar de mais Shaker Box Pra colocar TR e TM E preciso organizar também Aquela ali que tá lotada E é isso rapaziada Não achamos a Bridge Forest Mas esse foi o especial de 30 minutos Espero que tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like aí Demorou quanto que ajuda de vocês Me ajuda muito É muito importante Então não se esqueçam De acompanhar as lives aí Lives 6 horas Todos os dias Vai lá acompanhar Que eu garanto Que você não vai se arrepender Vai ser muito legal Então acompanha as lives Rapaziada Fechou E é isso Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui 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 Obrigado.